Fala rapaziada do Legado Zulina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Enacisa aqui com vocês. Eu não dormi direito nessa noite, eu tenho que ser honesto aqui com vocês, tá? Dormi quase nada, acordava ali no meio da noite nervoso. Sabe quando você dorme pensando numa coisa, preocupado com alguma coisa e você acaba se acordando vários momentos da noite? Foi esse dia, foi ontem. Esses 24 horas aí, desde o resultado lá do jogo do Ipiranga, de Erechim ontem, até o jogo do Remo, serão horas intermináveis, pelo menos pra mim. Não sei pra você que tá aí em casa. Mas hoje, eu tenho que confessar uma coisa aqui pra vocês. Hoje eu acordei com a sensação de que o clube do Remo vai vencer a partida hoje. Mas, temos que nos apegar em várias coisas que nós acreditamos. Se você pega seu pé de coelho, né? Inclusive o Split tá ali, ó, o coelhinho da minha filha, pra dar sorte pra gente. Pegue seu trevo de quatro folhas, reze, aí, Ave Maria, Pai Nosso, você que é religioso, ore você que é cristão, né? Faça o que você puder pra, menos aquilo ali que vocês sabem, né? Mas, façam aquilo que vocês puderem, de positivo, pra que esse clube consiga amanhã a vitória. Amanhã não, hoje, né? Daqui a pouco, pra ser exato, às 20 horas. Um jogo que pode decidir o nosso futuro. Se o Remo não ganhar hoje, se o Remo não vencer hoje, o Remo está eliminado da Série C do Campeonato Brasileiro. E não adianta eu vir aqui com o papo, ah, dá, os resultados favoreceram. O Remo hoje joga em casa, joga com uma equipe vulnerável, que vai vir pra cima, a parecidência não vai ficar fechada, porque eles estão na zona de rebaixamento, então, pra eles, pontuar hoje é essencial. O Remo tem que jogar com calma, tem que jogar com cautela, pra conseguir a vitória hoje. Não vai ser fácil. Tomara que eu esteja erradíssimo aqui, o jogo seja fácil. O Remo ganha de 3x0 hoje, na tranquilidade. Mas não será. Porque envolve tudo. Envolve a apreensão desses jogadores do clube do Remo, envolve a apreensão dos jogadores da parecidência. O Remo sabe que um empate hoje, basicamente, cravaria uma eliminação. Então, hoje, pro Remo, a vitória, ela é muito mais do que importante. Ela é fundamental. Não tem outro resultado hoje que não seja a vitória. Os resultados ajudaram, basta o Remo se ajudar também. E entrar no G8. Entrando no G8, dependerá apenas de suas próprias forças, como eu disse ontem no vídeo, pra conseguir a classificação. Tô nervoso? Tô nervoso. Mas hoje eu tô confiante. Eu queria aqui, primeiramente, pedir desculpas àqueles torcedores que sempre acompanharam aqui o canal. Porque, em alguns momentos, né, eu cheguei aqui pra vocês e disse que torcia. Sempre torcia, né? A gente que torce pro Remo, a gente sempre torce. Mas chegou algum momento que eu não acreditei que o Remo fosse brigar pelo G8 da competição. Eu tenho culpa nisso? Talvez. Mas olhe pelo meu lado. Um planejamento tenebroso. Uma diretoria omissa, fracassada, perdedora. Um presidente que se esconde nos momentos aonde ele tem que aparecer. Por isso eu perdi as esperanças. Mas hoje, hoje, eu acredito. Hoje, eu acredito. E se vencer, vou acreditar mais ainda. E vou secar todos os adversários. Vou secar o Ipiranga na quarta-feira. Vou secar o Figueirense junto com o Londrina. Se os dois puderem perder o jogo lá, tá maravilhoso também. Vou secar o Tombense. E, claro, vamos continuar acreditando no Leão. Mas hoje, hoje, com o time que vai entrar em campo hoje, é fundamental a vitória. Fundamental a vitória. E pra você que sempre acreditou, meus parabéns. Meus parabéns. Não tô dizendo que você é mais torcedor do que aqueles que não acreditaram. Porque aqueles que também não acreditaram e que ainda não acreditam, eles também são torcedores. Eles também amam o Clube do Remo. Só que eles estão cansados de tanta incompetência. Mas hoje, vamos torcer muito pra que o nosso treinador não invente. Esse time que ele vai colocar hoje em campo, eu acredito que seja o ideal pra hoje. A gente vai falar daqui a pouco sobre o time titular. Basta agora apenas o Clube do Remo fazer a parte dele. E, se Deus quiser, hoje, às 20 horas, o Remo entra em campo. Às 22 horas, faremos uma live aqui. Feliz da vida, porque o Leão Azul conseguiu a vitória pra cima da parecidência. Pessoal, o time que deve entrar em campo hoje deve ser esse aqui. Marcelo Rangel no gol. Diogo Batista, lateral direito. Não vai ser ala, vai ser lateral direito. Dupla de zaga, Ligier e João Afonso. E, na lateral esquerda, o Sávio fazendo a sua estreia. Ou o Raimato também. Meio de campo, aí sim, o Remo ganha mais um reforço no meio de campo. Bruno Silva deve começar jogando. Ao lado dele, Jaderson. Jaderson pode jogar um pouco mais solto. E o Pavani deve fazer a dupla de volante com o Bruno Silva. O Kelvin deve fazer a dupla ali de meias com o Jaderson. Mais à frente, Marco Antônio ou Pedro Vitor. Marco Antônio ou Pedro Vitor. E Ribamar. Se entrar com o Marco Antônio, pra mim é o time ideal. Na verdade, eu tiraria o Kelvin e colocaria o Marco Antônio. Eu acho que o Marco Antônio pode fazer essa função de meia aí melhor que o Kelvin. Posso tentar estar errado. O Kelvin hoje pode fazer uma partida absurda. Rebentar no jogo. Mas o Marco Antônio hoje, pra jogar de meia, ele é uma opção muito melhor que o Kelvin. Ele tem uma qualidade no passe. Ele é um cara que já jogou por ali. E ao lado do Jaderson, ele pode crescer muito. Porque o Jaderson vai jogar ali pela direita. E o Marco Antônio vem cortando ali por dentro, pela esquerda. Não é nem um losango. É o quadrado ali, no meio de campo. Porque você joga com dois volantes. Um primeiro volante mais fixo ali. Um volante mais solto, que é o caso do Pavani. E aí você vai jogar com dois meias. Dois meias ofensivos. Que é o Jaderson e o Marco Antônio. Mas o treinador tá optando pelo Kelvin. E eu não sei se o Kelvin vai conseguir fazer essa função. Vamos torcer muito, né? Pra que o Kelvin consiga jogar hoje bem. E mais à frente, pra mim, a dupla de ataque hoje tem que ser o Pedro Vitor. Escolher entre Ribamar e Italo é meio complicado. Porque um é preguiçoso, não se movimenta. Tem até uma certa qualidade. Mas isso fica muito ofusco, né? Fica ofuscado aí pela preguiça dele em campo. Porque assim, é uma preguiça horrenda, que dá nojo. E o outro é um jogador que... Ele é raçudo. Ele se entrega dentro de campo. Isso aí, eu nunca falei aqui que o Ribamar nunca se entregou em campo. Ele entrega, sim. Só que a gente quer que ele entregue gols, né? Não é só correr atrás da bola. É fazer gol. A bola chegar nele, ele faz gols. E quando chega nele, boa parte das vezes que ele entrou em campo, ele conseguiu errar gols inacreditáveis. Que um profissional, a gente não pode aceitar que erre. Mas se ele entrar hoje em campo, temos que torcer para que ele faça um grande trabalho. Então assim, hoje, clube do Remo e Aparecidense. Só a vitória interessa. Vencendo hoje 22 pontos na tabela. Oitavo colocado. Uma semana feliz para a gente. Tranquila. Pensando no confiança já no sábado. Porque o Remo vai ter pouco tempo para trabalhar. O Remo já joga no sábado. Transmissão desse jogo hoje. Dazon, nosso futebol. E aqui também no YouTube, tá? O nosso futebol do YouTube também irá transmitir esse confronto decisivo. Repleto de expectativa. E repleto também de ansiedade. De nervosismo. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que boa parte da galera que está me assistindo aqui acordou nervosa hoje. Isso é normal, tá gente? É normal sentir isso. Porque a gente ama muito esse clube. A gente quer ver esse clube bem. Então é normal você sentir isso, tá? É normal você sentir esse nervosismo, essa apreensão, esse medo de perder hoje. Porque eu estou com medo de perder hoje também. Do Remo fazer feio, do Remo fazer uma remisse hoje. Eu estou com muito medo. Mas hoje eu acordei confiante. E a gente vai, se Deus quiser, conseguir a vitória. Deixa aí seu comentário. Quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.